Estamos aqui hoje no assentamento PA Coimbra, realizando uma grande reunião. Quero agradecer todos os participantes, todos os assentados que vieram participar dessa reunião. E para mim hoje, confesso que foi surpresa de receber tantas pessoas aqui hoje para ser atendida no assentamento. E em breve vamos começar a realizar todas as demandas que as pessoas estão precisando aqui no PA Coimbra para dar uma melhoria na qualidade de vida, mais ainda, dos assentados. Foi ótima essa reunião, foi estradecer muitas dúvidas que a gente tinha. Para mim foi o suficiente para a gente querer ajudar a gente, resolver as coisas da gente, as pequenas demandas. Isso que a gente precisa, né? De um atendimento transparente, né? Que nós temos que buscar aqui, que as coisas sejam realizadas e só tem isso se tiver união e conversa, né? Eu conheci o Cariri antes e depois. A administração do Jornalão foi 10. E de todos, em máquina, em atendimento, em estrada, dá suporte ao pequeno produtor. Isso é muito bom, ouvir os assentados, ver as demandas. Apesar que quem anda nos outros municípios vai ver que o Cariri foi muito bem atendido. Em vista dos outros que eu já andei, nenhum tem uma estrada igual tem o Cariri. Nenhum tem ciladeira, tem carreta e muito mais coisa que a gente na hora não está se lembrando. Temァittura é muito bom. Obrigado.